Início fulano março, Tindang, né, Parlamento Nacional se hala a zenda, ba plenário, ou de decidir a sa imunidade, deputado bancado a Partido Democrático, PD, Antônio da Conceição Calohan, atu-tir julgamento e a Tribunal Distrital de Lili. A foi em remata a tomada de posse, ba membro do Conselho de Imprensa, quarta, né, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Teten, Parlamento, simu, ou na carta, ou se Tribunal Distrital de Lili, nebe fixa ona, data julgamento, ba deputado Antônio da Conceição Calohan, e a loronualu, o fulano abril, Tindang, né. Parece semana a rua, todo o tan, mas tardar dentro de março, Tindang, né, a mim tem que arruar o agendamento, e a plenário, a coletão, e a conferência de líderes bancadas, o todo aceita, e tem que arruar o agendamento lá, está no tribunal, a loronualu, a carta, quando vai, data julgamento, não é, está previsto para oito de abril. Antes, né, deputado Antônio da Conceição Calohan declarou na catec, pronto, baratane, tribunal, quando vai caso participação econômico, administração danosa, peculato no uso, burla agravado, no falsificação do documento, nebe acusa, o ministério público, o anjira assumir pasta, ministro turismo e comércio no ambiente, e a governo anterior. Querido Santos, Elugaiu, Xiamen.